Música Fala aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Bullet Strike Essa vez aqui estamos no modo faca Pra gente testar aqui a serra elétrica E também outras faquinhas que eu comprei E vamos aqui, vamos aqui levando o primeiro Aqui de modo serra Ele tem esse primeiro dano Que é no botão esquerdo E é um dano Mano, não parece que não mata esse dano Só se você segurar na cabeça do cara, o cara morre E tem também o dano do lado direito Que é esse daqui Que é só um hit, se pegar esse hit e pegar Mata, assim como os outros danos Então vamos que vamos Vamos tentar fazer um massacre dessas elétricas aqui no vídeo Pegamos um aqui já e falecemos Só que, velho, os caras tem esse sabio de luz O sabio de luz pra mim é o mais roubado Porque ele pega de uma distância muito longe O sabio de luz Então é meio difícil jogar contra o sabio de luz Peguei um Mais um É, porque os caras não acertaram o hit em mim Porque esse sabio de luz ele pega de uma distância muito longe Mais um aqui Olha isso, velho O cara estava a 5 metros de mim e conseguiu acertar o sabio de luz Ele é muito roubado Então galera, vamos que vamos de motosserra Eu quero que vocês comentem também Qual faca, qual arma branca Vocês acham mais roubada Ou então a melhor do Roll Strike Eu não sei qual que é Pra mim comprar E pra eu ver se ela é boa mesmo Beleza? Então comenta aí qual é a arma branca que você acha Qual é a faca que você acha mais legal do Roll Strike Que eu posso gravar um vídeo com ela Pra ver se eu consigo matar muito Mas eu acho, cara, que seja o sabio de luz Cara, porque o sabio de luz Eu vejo muita gente Eu vejo muita gente com o sabio de luz Pera aí Ah, achei que eu tinha caído, mano Com o sabio de luz E ele mata de uma distância muito grande, velho Ele é muito roubado Mas vamos que vamos de serra elétrica aqui Vamos fazer uns skills em serra elétrica Opa Faleceu, ó A serra elétrica é boa, velho Mas você tem que encostar no cara pra matar, velho Tá ligado? Dá um hit bem de pé Ó, tem que pegar no cara Senão ele não morre Agora o sabio de luz De bem longe ele já mata, mano Ele é bem Bem apelão, ó Mais um Ah, achei que a gente é matado Vem cá, maldito Mano, essa mulher tem uma força muito grande, né, velho Olha Olha como a gente vai Porque pra fazer isso com o motosserra, tá ligado? Levantar o motosserra e fazer isso assim, ó Tem que ser bem forte, hein Foi 5 aqui pra nós, hein 6 Opa, 7 aqui pra nós já, moleque Ah, clã Tava que a gente tava indo bem já Vamos que vamos, vamos que vamos Esse motosserra tá dando bom O que que esses caras tão... Mano, você tá com medo do cara, velho Deixa que eu mato, então Ah, tequei o cara só Tequei o cara só Tecou agora o motosserra, hein Deu um brood aqui de... Ó, faleceu Cara, acho que é porque esses caras não sabem jogar de sabio de luz, velho Porque o sabio de luz Ele é muito apelão, mano Pera aí Meu Deus do céu Não consegui, eu me fiquei perdido ali, velho Vamos mudar aqui de... Vamos mudar pra espada de Minecraft, clã Vamos com a espada de Minecraft, mano A espada de Minecraft, eu acho que eu joguei umas partidas com ela no modo faca, velho Mas só que ela é muito ruim, velho Olha isso, não pega no cara, mano Não pega, velho Tem que encostar, ó Tem que ficar na frente do cara pra ver se mata, velho É uma bela de uma bosta Vamos mudar, mano Vamos com o sabio de luz Agora vocês vão ver que o sabio de luz é muito roubado, velho Ele mata de bem longe com esse hit aqui, ó O segundo hit Ó Vamos pegar os caras aqui, ó Vem, vem Ó, o cara do meu time tá matando tudo, velho Meu time tá muito... Ah, o cara pegou pelas costas, cara Meu time tá fazendo massacre ali, clã Ó, esse doido vai falecer aqui, ó Ó, passou por dentro Ó, pegamos um já Ele é muito roubado, velho Ele pega de muito longe, o sabio de luz Mais um, ó Pera... Ai Como é que esse cara entrou dentro de mim, mano? Que viagem foi essa? Vem cá, vem cá, vem cá Eu sou o Jedi Sou o Luke Skywalker Vem, maldito Faleceu, mano Aí Sou o Jedi, cara Você não pode competir com o Jedi, mano Não pode competir com o Jedi, mano Sou o Jedi e eu vou mostrar que eu vou ser elétrico Vai tomar no pezinho, ó Vai tomar no pezinho, ó Toma, na unha Na unha encravada Ah, mano Esse cara tá chato, velho Só me mata com essa dual faquinha aí, velho Vamos com o Bastão do Niga, galera Também tá com o Bastão do Niga aqui, ó O Bastão do Niga é bom também, velho Ele mata com um hit Só que aqui elas também Tem que ser de bem perto, velho Ó, porque de longe assim não pega Se fosse o Sábio de Luz Tinha matado Mas o Bastão do Niga Tem que ser de mais perto pra ele matar Cadê, cadê? Mais um aqui, ó Faleceu Vamos lá, Glee Vamos atrás do Glenn Ó o Glenn Tomar, Glenn Ah, velho Bastão do Niga Ele é bem Na cabeça, ó Tipo Vou tentar dar um HS Na cabeça Igual o Glenn Vamos matar Nossa, é de shot, velho Matamos o Glenn, cara Ó, spoiler aí Pra quem assistiu The Walking Dead Pra quem tá começando O estilo The Walking Dead já Foi mal, hein Vamos matar o Glenn Agora vamos matar o Rick, hein Ô louco, meu Nós matamos o Rick Vamos de novo Vamos finalizar com a motosserra mesmo, clã A gente tava matando bem mais de motosserra, eu acho Vem cá Ah, não, cara Esse cara Ó, o Sábio de Luz O cara tava lá atrás Conseguiu matar o Sábio de Luz aí Que roubado Morre Vem cá, maldito Ai Vou pichar aqui, ó Vou humilhar o cara Eu humilhei Então você mata e vai dar uma pichada Até dá pichada de novo Não dá mais não Só daqui a 53 segundos Onde é que tem, onde é que tem Tem mais um aqui, ó Vai tomar uma motosserra Massacre da Serra Elétrica Massacre da Serra Elétrica Massacre da Serra Elétrica Massacre da Serra Elétrica Nossa, mano Vem tudo agora Mais um Ah, o cara roubou Então é isso, cara Espero que tenham curtido o vídeo O vídeozinho do Mundo Strike Pra vocês, cara Espero que tenham curtido Se você já sabe Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba Aquele seu like no vídeo É nóis Tamo junto Valeu, galera Falou, um abraço E fui Deixa o seu likezinho Baixa o jogo aí Tá na descrição do vídeo Eu vou soltar uns cupons Pra vocês também É nóis Tamo junto Valeu